Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Estava com saudade de aparecer na hora do almoço pra vocês poderem almoçar e bater aquele rango no trabalho acompanhando o canal 3 pontos. Então chega mais, deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante. A gente tá na luta pra bater 15 mil. E agora o canal 3 pontos voltou com tudo e vai produzir conteúdo diariamente aqui pra vocês como era na temporada passada. 4, 5, 6, 7 conteúdos por dia pra você ficar ligado em tudo do Furacão. Opinião, análise, informação, tudo que o torcedor mais quer. Então vem comigo, faz parte dessa comunidade. Você pode participar aqui das lives. Você pode ajudar a gente, participar dos grupos. Cara, tem muita coisa legal aqui que tá em torno do canal 3 pontos. Muita gente já virou amiga. Cara, tem aquele grupinho que tá sempre discutindo em alto nível o Atlético. É muito legal, é muito maneiro, sabe? E outra vez que é muito importante, vocês já estão cansados de saber que a KTO é a nova parceira do canal 3 pontos. Então, cara, tá em dúvida em qual casa de aposta você, pô, fazer aquela fezinha? Não fique. Vá na KTO, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender pela quantidade de opções, pela quantidade de campeonatos, pela variedade de odds que você tem ali pra fazer a sua fezinha, pra ganhar aquela renda extra. Cara, e tem uma boa notícia pra você que é inscrito aqui do canal. É só você chegar lá no site da KTO e botar 3, 3 numeral, pontos maiúsculo, que você tem acesso a um bônus de 20%. Então, botou 100 mil mais 20 pra fazer a sua aposta e já começar ali com algum crédito. Se errar, errou ali com o crédito de 3 pontos. Aí depois você começa a acertar e voa, meu irmãozinho. Valeu? Então, valeu. Vamos falar do vídeo, que é um vídeo polêmico, irmão. É um vídeo polêmico. Algumas pessoas já vinham me perguntando sobre o assunto aqui nas lives. É um vídeo que eu gosto de falar porque acaba falando de análise tática que vocês sabem que é um assunto muito legal. E a gente vai falar sobre duas referências técnicas desse time e duas referências também dentro do vestiário que acaba sendo o ucraniano Marlos e o uruguaio Davi Teranj. Dois jogadores de muita classe, dois jogadores que são os famosos camisas 10. Mas pra vocês, é Teranj pelo lado direito e Marlos por dentro? Ou é Marlos ou Teranj disputando a oposição? Eu tenho a minha opinião. Eu quero saber a sua. Então, deixa aqui nos comentários. Compartilha com os amigos. Leva essa discussão pra aquele seu grupinho de WhatsApp. Cara, os dois jogam juntos. Os dois jogam separados. Mas vamos tentar entender alguns pontos aqui que eu separei no meu roteirinho que sempre tem aqui pra me ajudar pra gente não esquecer de nada, sabe? Primeiro ponto. É muito importante a gente levar em consideração que essa temporada, temporada de 2022, o Atlético investiu em elenco. Não tem só 11 bons jogadores. Tem um elenco capaz de disputar a maioria das principais competições do futebol brasileiro e sul-americano. Então, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Atlético vai ter ali 11 bons jogadores independente da opção do treinador. Beleza? A partir do momento que você opta por ter um elenco, você tem concorrência. E a concorrência faz bem no futebol. Não precisa você procurar muito não, cara. Profissionais mesmo, jogadores, treinadores falam cara, um elenco que não tem concorrência, você acomoda muito fácil. E esse elenco do Atlético tem grandes concorrências. Você tem Cueijo ou Vitinho pelo lado esquerdo. Você tem o Canóbio pelo lado direito podendo disputar com o Marlos. O próprio Marlos ou o Terens por dentro. Cara, você acha que o Terens vai ter a possibilidade na cabeça dele de fazer um jogo abaixo sabendo que o Marlos está doido para assumir a vaga dele e o Terens quer ir para uma Copa do Mundo? E o Marlos a mesma coisa. Você acha que o Marlos que voltou lá da Europa, recusou um monte de clube, um monte de proposta para estar no Atlético, ele vai se permitir não jogar o máximo levando em consideração que o Terens está doido para assumir essa camisa 10, aquela posição ali atrás do centro-avante? Eu duvido. Então a concorrência, se for bem estimulada, isso depende muito do trabalho de vestiário, eu acho que é mais um reforço que o Atlético tem ao longo da temporada, sabe? Mas eu acho que também a gente tem que contextualizar as características dos jogadores. Porque apesar de estar disputando ou podem estar disputando mesmo o setor do campo, que é ali atrás do centro-avante, Marlos e Terens eu não vejo eles como jogadores tão parecidos assim. Eu acho que o Terens é um gancho, é o termo que se usa para aquele meio atacante, é um cara que gosta de carregar a bola, é um cara que gosta de entrar na área, finalização de média, longa distância, sabe? É um cara que se movimenta muito, dá dinâmica, mas eu não vejo ele como aquele cara cerebral, aquele cara que para, pensa o jogo, reflete, acha o melhor passo. Não acho que o Terens seja esse jogador. E eu acho que isso prejudicou muito ele na temporada passada, que esperava que o Terens fosse esse jogador e não deixava ele jogar com a liberdade. No Atletiba, onde ele teve a liberdade de se movimentar, buscar a bola, criar situações, entrar na área e finalizar, jogou muito bem enquanto teve fôlego. É um ponto importante também. Já o Marlos, eu vejo um jogador um pouquinho diferente, até pela bagagem histórica que o Marlos já teve. O Marlos é um jogador que jogou os principais campeonatos do mundo, jogou com treinadores que são absurdos. Paulo Fonseca, o Roberto Dejerbi. Então, ele está preparado ali para trabalhar naquela zona, trabalhar naquela linha, mas eu já vejo um jogador com uma visão um pouquinho mais diferente do jogo. É um cara mais associativo, é um cara que está sempre procurando o companheiro, é um cara que tem uma visão panorâmica, assim, do ponta que está chegando, do lateral, do cara que está lá no outro lado, sabe? A gente viu, cara, no jogo contra o América, como o Marlos se sentiu confortável nessa zona, como o Marlos se sentiu confortável nessa posição. E não significa que pelo Marlos está escalado inicialmente nessa zona, e ele vai se resumir nessa zona. A gente pode ver o Marlos caindo pelo lado direito, a gente pode ver o Marlos caindo pelo lado esquerdo, um jogador que se movimenta muito assim como o Terence, sabe? Mas eu acho que eu entendo que o Marlos seja um pouquinho mais criativo, um pouquinho mais meia do que propriamente dito é o Terence, sabe? Então, é importante a gente deixar isso claro, essa diferença, para vocês não acharem que a gente está falando de dois jogadores praticamente iguais. Não são. Outro ponto, outro ponto importante da gente levar em consideração, o torcedor do Atlético tem uma demanda, é de ter um time vertical, de ter um time que vai para cima, de ter um time que ataca, de ter um time que agride o adversário a todo momento. O jogo contra o América é um belíssimo exemplo. Você tinha um meia centralizado, e dois jogadores pelos lados do campo, dando muita velocidade, dando muita amplitude, alargando o time adversário. Então, quando você opta por dois jogadores mais cadenciados, eu não sei se é a melhor opção, tá ligado? Não sei se é a melhor opção, porque você tira um pouquinho desse volume ofensivo, você tira essa velocidade na transição, você tira um charme ali desse furacão, que foi o time de 2004, por exemplo, que foi o time de 2019, onde tinha muito volume pelo lado de campo, com o Nicão, com o Rony. Então, eu prefiro ter um jogador mais cerebral, e dois jogadores de lado muito fortes. Até porque o Atlético é um time que tem hoje opções do lado do campo, que são opções muito fortes. Se a gente for listar aqui, tem pelo menos 5, 6 jogadores, que podem ser titular indiscutivelmente. Camobre, Cuejo, Vitinho, eu não sei nem como o Valentim vai escalar essa galera toda. Não sei nem como o Valentim vai escalar essa galera toda. Aí você tem o Pedro Rocha, aí você tem mais gente, o Jader pode jogar pelo lado do campo, o Romulo pode jogar pelo lado do campo, tem o Jajá no elenco. Tem muita gente, mano. Tem muita gente, tá ligado? Então, você vai botar um meia por ali, não é mais fácil você fazer uma concorrência direta entre os meias e deixar esse lado do campo para jogadores para dar essa velocidade? E até mesmo pensando em recomposição, até mesmo pensando em recomposição, quem você acha que recompõe melhor? Um Canobre ou um Marlon? Porque em vários momentos das últimas temporadas, o Atlético sofreu porque os externos, que são esses pontas, não acompanhavam o lateral adversário. Então, você criava um 2 contra 1, que era lateral adversário e ponta adversário contra o nosso lateral. Então, a gente precisa pensar no jogo com a bola e pensar no jogo sem a bola também. Você tem menos capacidade de pressão quando você tem Marlos e Terence juntos, sabe? Esse é um ponto a ser levado em consideração porque são dois jogadores que também têm uma questão física que precisa ser bem tratada, precisa ser bem avaliada. A gente viu na temporada passada como Terence dificilmente aguentava 90 minutos e no final da temporada sofria muito, 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 muito para terminar os jogos, para ter o mesmo volume, para ter a mesma participação, a mesma influência. Então, ele tem essa questão e o Marlos tem a questão física dele que é o probleminha que ele tem no público. Então, a gente está falando de dois jogadores que têm aquele asteriscozinho, tá ligado? Têm aquele asteriscozinho. Então, o revezamento pode até potencializar os dois. Cara, é melhor você ter 45 minutos de Marlos, 45 minutos de Terence, os dois voando, do que você ter, por exemplo, um capenga e outro capenga, os dois no departamento médico. Então, o Atlético precisa pensar nessa administração de elenco, levando em consideração o que a gente falou lá na frente dos vídeos, que são as concorrências, para não estourar ninguém, porque vai, se Deus quiser, se Deus quiser, se o Atlético for avançando, vai ter jogo para caramba. Se não, não vai ter jogo para caramba. Mas, eu acredito que vão ser muitos jogos na temporada. É uma temporada que é mais curta por causa da Copa do Mundo, sabe? Então, cara, a gente tem que ir medindo, tem que ir indo ali, acompanhado do departamento médico, do departamento de fisiologia, para que os jogadores sejam sempre potencializados e não desgastados, sabe? Então, se você me perguntar, pô, Thiago, você prefere Marlos e Terence juntos ou Marlos ou Terence? Cara, eu optaria por Marlos ou Terence. Hoje, por toda capacidade, pelo que eu vi contra o América, porque eu acho que é o nosso melhor jogador tecnicamente, porque eu acho que se sente muito confortável trabalhando nessa entrelinha. O meu titular é o Marlos. Mas, não falando, ah, o Terence é um reserva, não é questão de ser reserva. É um jogador para entrar no segundo tempo e nos ajudar igualmente, sabe? Não tem isso quando você tem um elenco muito forte. Cara, vai ser reserva no Campeonato Brasileiro, mas vai ser titular na Copa do Brasil, vai ser titular no Libertadores, vai medindo, vai fazendo a gestão de elenco, que é muito importante. E aí, eu quero saber a opinião de vocês. Juntos, separados, e se forem separados, vocês preferem ou Marlos ou Terence? Quero muito saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários que é sempre muito importante. Valeu? Tamo junto!